Os cientistas Jacques Dubochet, Joaquim Frank e Richard Hederson receberam nesta quarta-feira o Prêmio Nobel de Química 2017 por desenvolver a criomicroscopia eletrônica para a determinação estrutural de alta resolução de biomoléculas em soluções. Os premiados, de acordo com o júri, desenvolveram uma técnica que permite observar em alta resolução biomoléculas, um método que levou a bioquímica a uma nova era. Os pesquisadores podem agora congelar biomoléculas e visualizar os processos que nunca tinham visto antes, fato decisivo para o entendimento básico da química da vida e do desenvolvimento de medicamentos. Durante muito tempo se acreditou que os microscópios eletrônicos eram adequados para analisar matéria morta, porque seu potente feixe de elétrons destrói o material biológico. No entanto, nos anos 90, Hederson conseguiu gerar uma imagem tridimensional de uma proteína com resolução atômica, graças ao microscópio eletrônico, evidenciando o potencial dessa nova tecnologia. Nascido em 1942 na Suíça, Dubochet é professor honorário de biofísica da Universidade de Lausanne. Frank nasceu em 1940 na Alemanha e trabalha na Universidade de Colúmbia de Nova York. Já Hederson, nascido na Escócia em 1945, é professor de biologia molecular na Universidade Britânica de Cambridge. O prêmio é de 9 milhões de coroas suecas, cerca de 3 milhões e meio de reais, e vai ser dividido entre os premiados. Depois que este ano a Fundação Nobel aumentou esse valor pela primeira vez em cinco anos. Após o anúncio desta quarta, amanhã será divulgado o nome do vencedor do Nobel de Literatura e na sexta-feira o da paz. Já o ganhador do Nobel de Economia vai ser conhecido na próxima segunda-feira.